Bem-vindos à Grande Entrevista na Rádio Ondas do Mar. Olá, viva! Como estão? Espero que continuem bem dispostos. A seguir, Grande Entrevista. Esta semana recebemos a jovem artista Claudi. E é curioso porque é precisamente a Claudi que dá voz ao jingle que principia a nossa Grande Entrevista. Bem, a Claudi vem então ao nosso programa para nos falar deste seu projeto musical, para nos falar do disco, para nos falar das expectativas do futuro e de muito mais. Não pode perder a conversa com este jovem talento nacional. Alguém que, para além de grande talento, tem uma imensa simpatia. Antes de conferir a conversa, confira a música. E esta dispensa grandes apresentações. Olá, olá, eu estou aqui Olá, olá, se não me conheces, chamo-me Claudi Sou carinhosa Mega demais Muito prendada Uma apaixonada Que só quer amar Se tu quiseres Se tu quiseres Me conhecer Vem ver comigo Aposto que não te vais arrepender Olá, olá Eu estou aqui Olá, olá Se não me conheces, chamo-me Claudi Oh, olá, olá Vem te envolver Oh, olá, olá Se não me conheces, eu vou te dizer Sou carinhosa Sentimental Quero a meu lado Um homem charmoso, muito especial Se tu quiseres Se tu quiseres Se tu quiseres Me conhecer Se tu quiseres Vem ter comigo Aposto que não te vais arrepender Olá, olá, olá Olá, olá Olá, olá Eu estou aqui Olá, olá, olá Se não me conheces, chamo-me Claudi Olá, olá Vem te envolver Olá, olá, olá Se não me conheces, eu vou te dizer Olá, olá, olá Olá, olá Eu estou aqui Olá, olá Se não me conheces, chamo-me Claudi Olá, olá, olá Olá, olá Vem te envolver Olá, olá, olá Se não me conheces, eu vou te dizer Ora, muito bem Foi assim a voz de Claudi E este, chamo-me Claudi E é mesmo o nome da nossa convidada Que ainda não se encontra aqui connosco É verdade, por qualquer motivo Ainda não chegou ao nosso estúdio Mas bem, a música não para A emissão também não E a nossa Claudi está quase, quase a chegar De volta à música Mais uma do seu disco Chamo-me Claudi Desta feita Vamos ouvir Fica comigo Até amanhecer Tenho a certeza que gostas de mim Não tens coragem de me enfrentar Quero que saibas que eu gosto de ti E farei de tudo para te conquistar Por isso bem, sinto a paixão Estou à espera de um sorriso teu Entregas já o teu coração E para sempre tu serás só o meu Fica comigo até amanhecer Não tenhas medo de te entregar Fica comigo até o sol nascer Não percas mais tempo e vem me beijar Fica comigo até amanhecer Não tenhas medo e entrega-te a mim Fica comigo até o sol nascer Não percas mais tempo e vem ser feliz Tenho a certeza que gostas de mim Mas tua boca não me quer dizer Quero que saibas que eu gosto de ti E farei de tudo para te convencer Por isso bem, sinto a paixão Por isso bem, sinto a paixão Estou à espera de um sorriso teu Entregas já o teu coração E para sempre tu serás só o meu Fica comigo até amanhecer Não tenhas medo de te entregar Fica comigo até o sol nascer Não percas mais tempo e vem me beijar Fica comigo até amanhecer Não tenhas medo e entrega-te a mim Fica comigo até o sol nascer Não percas mais tempo e vem ser feliz Fica comigo até amanhecer Não tenhas medo de te entregar Fica comigo até o sol nascer Não percas mais tempo e vem me beijar Fica comigo até amanhecer Não tenhas medo e entrega-te a mim Fica comigo até o sol nascer Não percas mais tempo e vem ser feliz Fica comigo até amanhecer Bem, até ao amanhecer Não, nem eu nem a Cláudia podemos estar aqui esse tempo todo Mas vamos ter aqui um belo momento de conversa A nossa convidada, pronto, acho que apanhou ali muito trânsito E até chegar aqui aos nossos estúdios Pronto, demorou sim mais um pouco Mas já está aqui comigo Olá Cláudia, boa noite Olá, muito boa noite querido amigo João Carlos Tudo bem contigo Cláudia? Está tudo bem? Obrigada dentro das normas com esta pandemia Estamos sobrevivendo Pois, sem sombra de dúvida Olha, antes de mais Muito obrigado por voltares aqui Ao nosso programa À Rádio Ondas do Mar Sabes que, pronto, eu gosto imenso de ti Acho que és naturalmente querida E, portanto, gostamos de pessoas assim Naturais e queridas Portanto, obrigado por estares aqui de novo Muito obrigada a eu, João É com todo o gosto e o privilégio e a honra Muito obrigado Bem, isto porque Para aqueles nossos ouvintes que possam não saber Eu já recebi a nossa convidada aqui em 2018 Que eu estive a rever no fim de semana Até para saber o que é que íamos aqui falar E já foi em 2018 Como o tempo passa, Cláudia É verdade, é verdade Já lá vão três anos Incrível Isto porque, na altura que conversámos E vai ser o início desta nossa conversa Tu estavas a iniciar, digamos assim A tua carreira Tu que começaste de terra idade Como conversámos na altura E pronto, e depois surgiu-te então A oportunidade de te lançares Em 2018 Com esse projeto Mas agora há novidades Não é, Cláudia? Novo projeto Novo nome artístico Novo disco Conta-nos lá como é que foi isto Então Tudo surgiu assim De uma maneira muito espontânea Muito repentina Muito bonita Porque assim Na altura Como eu tinha dito, João Eu estava a viver na Bélgica Com os meus pais E eu Pronto, na altura Eu tinha aqueles sonhos E ainda continuo cada vez mais A ter aqueles sonhos E a mencionar cada vez mais Para um dia os poder todos Concretizar e realizar E então em vão Comecei a ter mais atividades Mais hobbies no dia a dia E pronto Depois fiquei pela Bélgica Entretanto em 2019 Decidi gravar Novas músicas Com o novo produtor O Jorge do Carmo E a Nikita Espetáculo Para mim são Para mim são os melhores O melhor produtor E o melhor compositor É o Jorge do Carmo e a Nikita Para mim sem dúvida alguma É, do que eu já Consegui perceber Há muitos Colegas teus Que trabalham com eles Portanto Isso é Bom sinal É sinal que eles são Realmente Bons E bons No trabalho que fazem E boas pessoas também Pelo que tu e os teus Colegas vão dizendo Devem ser realmente Excelentes pessoas Exatamente A Nikita É uma excelente pessoa Valoro Eu também a considero Como minha madrinha musical Ela é mesmo Uma excelente pessoa E uma excelente cantora Sempre que apesar Das suas composições Ela também é cantora Sem dúvida alguma Sinceramente Tem uma voz Sim Sinceramente Deixa-me só dizer Dizer isto Cláudia Ela é uma excelente Cantora A pena é Que o país Não lhe dê mais valor Na minha opinião Pelo menos Enquanto cantora Eu tenho essa ideia Pois é verdade Eu acho que a Nikita Para além Do talento que ela tem Para compor as músicas Acho que ela merece Ainda mais atenção Também acho Ela tem um coração de ouro Aquela rapariga Fantástico E é É o que nós precisamos No nosso mundo É Pessoas assim E pronto E tu também assim O és Cláudia Bem Voltando então Aqui Ao que estavas A contar-nos Portanto Decidiste então Em 2019 Mudar Digamos que O teu projeto Não é Gravar novas músicas Fazer novo trabalho E então Chegamos a este Chamo-me Cláudia Como é que surgiu Este nome Este tema Isto é É muito curioso E muito engraçado Este nome Surgiu É assim Desde pequenina Os meus pais E no meu redor E no meu redor Os meus familiares E amigos Costumavam-me chamar Claudita Claudinha E também Claudi E eu lembrei-me Assim E também A Nikita Que nós temos Uma grande amizade E lembramos-nos Assim Por que não Claudi E eu pronto Vou ter logo Por Claudi Sem dúvida Gosto muito Fica no ouvido Sem dúvida Que sim Falar em ouvido Este disco É um pouco A continuidade Digamos que Da linha Que fizeste No primeiro Mas a mim Parece-me Que um pouco Melhorado Não é Há aqui Outras Senonidades E mesmo em relação À tua voz Eu noto aqui Diferenças Em relação Ao primeiro Trabalho Sim Pelo menos A maior parte Das pessoas Do meu redor Tal como já disse Amigos Familiares Têm dado Um grande retorno Um retorno Muito positivo Sem dúvida Com grandes comentários A dizer Ah Estava especial Estava maravilhoso Parabéns Miraste-te muito Sim Gostamos muito Das tuas novas músicas Mas pronto São comentários Muito positivos Muito criativos Muito construtivos Eu gosto Estou a ficar muito contente Muito orgulhosa Eu acho que sim Acho que deves ficar Porque está realmente Um trabalho Bonito E animado Não é? Porque este disco É Maioritariamente Composto Por músicas Para dançar Tirando aqui Algumas Mas a maioria É realmente Para bater o pé Como se costuma dizer Exatamente E já pude estrear Algumas na televisão Pelo qual No trabalho Pronto Vou nomear o nome Não tenho nenhum problema Da Cláudia S Nunca tinha ido À televisão E com este trabalho Já fui seis vezes É verdade Espero ainda ir Muitas mais vezes É verdade Sem dúvida nenhuma Pois Nesse primeiro projeto Realmente Não tinhas tido A oportunidade Mas agora Com a Cláudia A Cláudia realmente Veio para Arrasar Bem Certamente Que o Chamo-me Cláudia Deve ser O tema Que se está A destacar mais Ou não Ou haverá outro Que se tem Sobressaído Então João Sempre que eu tenho Uma entrevista Numa rádio Ou assim Ou um direto Aliás que eu às vezes Costumo fazer diretos Ao fim de semana Agora não tenho feito Não tanto Mas geralmente Costumava fazer E pedem muito Unidas para sempre Gostam muito Pois Também tem um grande retorno Gostam muito Da Unidas para sempre Porque fala Do amor de mãe e filha E é uma linda história Verdade E é um tema Bastante emotivo É daquelas músicas Como eu costumo dizer Para se ouvir Com o coração Com os ouvidos Mas também com o coração Ora pois Com a alma E com o coração É verdade Muito bem Cláudia Já vamos continuar Aqui a falar Até ainda Sobre o disco Eu quero saber aqui Mais algumas coisas E pronto E outros temas Que eu tenho aqui Para conversarmos Mas agora Eu pedia-te Para escolheres Uma música Para que Os nossos ouvintes Escutem Durante os próximos minutos Sendo que Já ouvimos O Chame-me Cláudia E o Fica Comigo Até Amanhecer Portanto Cláudia A escolha é tua O que é que vamos ouvir Agora? Então eu escolho Vou lutar por ti Querei lutar sempre Por vocês todos Meus amores Muito obrigado Pela minha parte Porque eu considero-me Teu fã Portanto Pelo que percebi Da tua resposta Tu dedicas esta música Aos teus fãs Não é? Ou não? Exatamente Pois Muito bem Então vamos à música Vou lutar por ti Na voz da nossa Cláudia Cláudia Como te posso esquecer Se te amo Cada vez mais Já estou farta De saber Que nos querem Separar Dizem que eu não sou Para ti Que é proibido O nosso amor Sente-te A minha vida Não tem cor Como é que eu posso Fingir Se não sinto Mais Paixão Se ainda me lembro De ti Naquelas Tardes Dizem que eu não sou Para ti Até nos proibem O nosso amor Paixão Talvez por seres Não houve De mais Magoam O meu coração Quando se ama A valer Não se pode Desistir Eu te juro E nem lutar E nem lutar Por ti Talvez por ti Talvez por seres Novo demais Proíbem O nosso amor Talvez por seres Novo demais Provocam-nos Tanta dor Quando se ama A valer Jamais se pode Apagar Esta chama Que me queima Porque é mal Talvez por seres Novo demais Proíbem Nossa Paixão Talvez por seres Novo demais Magoam O meu coração Quando se ama A valer Não se pode Desistir Eu te juro Virei lutar Por ti Vou lutar Por ti Belíssimo tema Da nossa Cláudia Que ela dedica Então A todos os fãs E pela minha parte Mais uma vez Muito obrigado Minha querida Cláudia Este disco É composto Por temas Todos eles Escritos Pela Nikita Ou Haverá aqui Alguma música Com um dedinho teu Ou seja Escrita por ti Ou de alguma maneira Parte a parte Não Não, não É tudo pela Nikita E produzido Pelo Jorge do Carmo Portanto Não há aqui Assim Nenhuma música Claro que Pronto Tu dás sempre a ideia Não é Ah sim Claro Eu dou Eu dou uma ideia Por exemplo Um mês Ou assim Uns meses Quando falta pouco tempo Eles criarem as músicas Eu dou sugestões Eles pedem-me auto E dá-lhe uma sugestão Qual é o género de músicas Que tu gostavas de adaptar E eu dou um exemplo Em violins De outros artistas É isso que eu costumo fazer Muito bem Em termos de letra Bem Há pouco falaste No Unidas Unidas para sempre Essa música Poderemos dizer Que Tem muito de ti Não é? Porque se calhar Retrata A tua realidade Ou não Não transportaste A tua realidade Para essa música Eu acho que sim É verdade Esta música Representa Posso dizer O meu retrato Em si mesmo Porque eu reconheço Mesmo nesta música Minha querida mãe Eu te agradeço Por tudo o que fizeste Por mim Sei que tive Dias complicados Se tu estiveste A meu lado Sempre pronta Para me ouvir Eu penso Todos nós Passamos As nossas vidas Por bons e maus momentos Claro que sim Faz parte As nossas vidas E as nossas mães Normalmente Estão lá Sempre prontas Para nos apoiar Para nos acarinhar E é isso Que eu sempre senti Da parte da minha mãe Muito bem Sim senhor De resto Temos aqui Temas Por exemplo Há aqui uma música Que eu acho Muito engraçada Que é o Para agora Porquê? Porque Por um lado Fala do atrevimento Do rapaz Mas por outro lado Ela também Não se importa muito Do atrevimento Digo eu Pois é verdade É assim A música Em si É muito engraçada Porque no fundo Digo Que tenho Novo amor É lindo Como o sol Com ar latino E bem sensual Sei que encontrei Um homem a valer Pois como ele Não há outro igual E depois O refrão É para agora Chega para lá A tua boca Pois Portanto isto é muito É muito engraçado E no fundo Eu acho que é mesmo Para provocar Entras Exatamente E no fundo Eu utilizo isso Quando faço direto Digo assim Oi meus amores Agora vamos parar Um bocadinho Vamos escutar Porque por vezes Temos que parar Por breves instantes Nas nossas vidas Para refletir E comece E agora Para agora Pronto Bem mas Nesse caso O para agora Para agora De eu e quero casar contigo Que é outro tema Que tens aqui No teu disco Pronto Poderemos fazer assim Essa análise Esse desenvolvimento Romântico Primeiro ela diz Para agora E depois afinal Olha não pares Que eu quero é casar-me Com a ti Pronto ok Sim senhor Portanto Tens assim Uma série de temas animados Olha também gosto muito Do fala-me a verdade Acho que está Muito bem conseguido E E pronto E há muitos outros O Não Dá Mais O Vamos Para a Festa Portanto é um conjunto De músicas Que já tiveste A oportunidade De apresentar Na televisão Não é verdade Cláudia Exatamente O primeiro tema Que eu apresentei Na televisão Nunca me irei esquecer Foi em setembro Acho que foi no dia 26 de setembro No programa Do Ódio ao Balhão Nessa altura ainda havia O programa do Ódio ao Balhão E foi a música Chama-me Cláudia Exato Que é no fundo O teu hino Não é? Podemos dizê-lo Agora em relação a este projeto Cláudia Portanto É o teu hino Tu chamas-te mesmo Cláudia Quer dizer Pronto Não é? Sim exatamente Agora mesmo Cláudia Muito bem E foi a tua primeira vez Em televisão Como é que foi Cláudia? Como é que te sentiste? Ai foi uma Ora estou a sonhar Já estou a morrer Acreditas que eu estou a morrer De saudades da televisão Já não lá vou há dois meses Parece que já não vou A minha eternidade Sim porque eu sempre Ambicionei muito Ir à televisão Desde pequenina Sim tu disseste E agora finalmente consegui Agora estou à espera A ver se consigo Ir o mais pressa possível A ver se me chamam E haverão de chamar Com certeza Com ar que sim E então a sensação Foi uma sensação Maravilhosa Única Que eu sempre esperei Por esse dia que chegasse Estava muito nervosa Não vou negar Acredito E no vídeo Depois quando me revei Em casa Estou-me a rir Porque realmente Dá-me vontade de rir Em vez de olhar Para as câmeras Quer dizer Para as câmeras Estava a olhar Para o ecrã Da televisão No estúdio Naquela altura Tinha um ecrã De televisão E ao invés De olhar para a câmera E estar descontraída A sorrir Estava a sempre Olhar fixa Para o teto Ok Sim senhora E as pessoas Perguntavam assim Para onde é que Tu estás a olhar Pois Estavas a pensar assim Meu Deus A sério que Eu estou aqui Eu acho que Deve ter sido Um pouco por aí Ainda por cima A música dizia Eu estou aqui Chamo-me Claudio Faz Tem tudo a ver Portanto a malta Fica logo a saber O teu nome E logo com o grande João Baião Não é? Que é aquela energia Exatamente Salvo erro Também te vi Julgo que no preço certo Portanto outro programa De referência Não Não percebo Não estive Olha Então sonhei Eu fui e foi Portanto Eu vou te dizer As vezes onde eu estive Então sonhei Ai vai-me Deus Eu acho que tu sonhaste Eu também estou curiosa De ir um dia deste João Ai ai Então deve ter sonhado Estive no Olho Balhão Depois Seguidamente Estive no Somos Portugal Ou no Equipe Portugal Depois estive duas vezes No Somos Portugal E agora recentemente No Olho Sique Dia 28 de Março Exatamente Pronto E não falta ir ao Domingão Pois é E a vários outros programas Claro Sem dúvida ao preço certo Ou cá por casa com o Herman Bem Por aí assim Casa feliz Casa feliz também E portanto há muito Por onde Podem levar a Cláudia E levam Uma grande fonte de talento E de simpatia também Porque tu és naturalmente simpática Muito obrigada De nada Cláudia Diz-me uma coisa Tu tiveste a oportunidade De apresentar este disco ao vivo Não Pois não Acho que não Não João Pois Ainda não tive a oportunidade Porque infelizmente Com esta maldita pandemia Que não nos deixa em paz Nunca mais se vai embora Tem momentos que melhora Não é? Temos aquela esperança Nos nossos corações Mas depois assim Que abre alguma coisa Ou uns comércios Ou uns restaurantes Ou alguém que se porta mal Volta tudo ao mesmo Ou alguém que se porta mal Cláudia Também não é? Porque infelizmente Eu acho que Há pessoas que Ainda não perceberam Que isto é sério Isto não é brincar Infelizmente Pois isto não é brincadeira Infelizmente Já morreram milhares de pessoas É horrível Sem dúvida nenhuma Eu nunca Nunca pensei Viver por exemplo O mês de janeiro Como ele foi Não é? Acho que foi realmente Foi o início de 2021 Muito mal Muito mal mesmo Mas pronto Para esquecer As pessoas Pensavam que Pronto Que o ano de 2021 Ia ser diferente Eu também acredito Ou mesmo que íamos Passar um verão Diferente dos outros Já muitos imigrantes Pronto Os estrangeiros Eram da Alemanha Dos Estados Unidos De Inglaterra Para o Algarve E eu acho que isto Vai dar muito mal Não sei Vamos ver Vamos indivente Como diz o outro E já vamos voltar A essa temática Da pandemia Porque eu quero aqui Também perceber umas coisas Mas em relação A espetáculos Portanto ainda não Apresentaste este trabalho Ao vivo O que é que idealizaste Para o espetáculo Enquanto Cláudia Eu idealizei Um espetáculo Com duas bailarinas Consoando conforme Eu vou também À televisão Um bailarino Também talvez Para certas vezes Para brincar Com o Paragora Como falamos Há um bocadinho Para aquela provocação Exatamente Chega para lá A tua boca Acho que seria Uma ideia Bastial Assim Para Inovador As pessoas Iam achar a piada Muito bem E pronto Depois teria Aquelas luzes Seria um espetáculo Com muita animação Muita alegria Muita boa disposição Boa música Eu acho Que toda a gente Seria capaz De gostar De um espetáculo E depois Pronto Também Tinha aquele stand Tinha aquele stand Onde depois Poderia Fazer autógrafos Comprar Os meus CDs Tirar selfies Fotografias Daria todo o meu carinho Aos meus fãs Que infelizmente Neste momento Não podemos fazer nada Falar de espetáculos Vais continuar A ter Os covers Vais continuar Também A ter Aquelas tuas versões Ou não Sim Sim Por exemplo Eu agora já tinha Feito até Uma lista Exatamente Com Consoante As músicas Eu ia adaptar A primeira A segunda A terceira E depois Entre a terceira E a quarta E ia pôr um cover Entre a oitava E a nona E ia pôr outro cover Pronto Para fazer Que eu também Tenho estas Do Chamo-me Claudi Mas também Nunca irei deixar De cantar As do rapaz Exatamente Do primeiro disco Que Exatamente Que na altura Foi um grande sucesso Em termos de espetáculos Este disco Também tem tudo Para ser um grande sucesso A nível de espetáculos Pena é que Realmente Pronto Continuemos Presos Continuas Sem banda Não é Em palco És tu As bailarinas Ou haverá já músicos A acompanhar-te É assim Este ano Por causa da pandemia Se houvesse Se houvesse espetáculos Seria só com bailarinas Mas se da pandemia Se por exemplo Para o ano Ou daqui a dois anos Já não houver a pandemia Como se for Não estar neste momento Vou optar por banda Muito bem Portanto Vamos ter aí Uma banda Com os músicos A tocar O teu trabalho Ao vivo Claudio Vamos a mais um tema Eu vou-te pedir Para escolher outra vez O que é que vamos ouvir agora? Agora para animar esta malta Vamos Vou escolher Vamos para a festa Vamos para a festa E vamos a isso Nós fizemos todos de festa Completamente Vamos então para a festa Com a nossa Claudi E já regressamos Para continuarmos Com esta Grande entrevista Meu amor Vem ter comigo Bailar esta dança nova Vamos ficar bem juntinhos Meu amorzinho Vou-te pôr à prova Não é aqui sombra Nem por naná É uma dança Que tu vais curtir Não é um trango Nem uma balsa Confia em mim Tu vais ser feliz Vamos para a festa Dançar o Kuduru Mexe-la, mexe Sem nunca parar Vamos para a festa E entrega tudo Que eu fico a teu lado Para te ensinar Vamos para a festa Dançar o Kuduru Mexe-la, mexe Sem nada a dizer Vamos para a festa Que entrega tudo Que eu fico a teu lado Para te dar prazer Meu amor Vem ter comigo Para ouvir-se um novo som Vamos ficar bem juntinhos Meu amorzinho Ai, vai ser tão bom Não é aqui sombra Nem por naná É uma dança Que tu vais curtir Não é um trango Nem uma balsa Confia em mim Tu vais ser feliz Vamos para a festa Dançar o Kuduru Mexe-la, mexe Sem nunca parar Vamos para a festa E entrega tudo Que eu fico a teu lado Para te ensinar Vamos para a festa Dançar o Kuduru Mexe-la, mexe Sem nada a dizer Vamos para a festa Que entrega tudo Que eu fico a teu lado Para te dar prazer Vamos para a festa Dançar o Kuduru Mexe-la, mexe Sem nunca parar Vamos para a festa E entrega tudo Que eu fico a teu lado Para te ensinar Vamos para a festa Dançar o Kuduru Mexe-la, mexe Sem nada a dizer Vamos para a festa Que entrega tudo Que eu fico a teu lado Para te dar prazer Eu fico a teu lado Para te dar prazer Vamos para a festa Ora, mais um tema Bem animado Da nossa Cláudia Convidada Desta semana Da nossa Grande entrevista E com quem Eu vou agora Falar de algo Complicado Mas que Infelizmente Estamos a viver Que é esta Pandemia E é inevitável Eu perguntar-te isto Minha querida Cláudia Como é que Viveste E tens vivido Todo este pesadelo Que nos atingiu A todos Como é que Te tens aguentado Conta-nos tudo É assim Eu não vou negar Os primeiros tempos Foram horríveis Muito maus Fechada Fechada em casa Como toda a gente E como toda a gente Devia estar Eu sei que há Muitas pessoas Não cumpriram isso Que estavam A maior parte das vezes Lá fora Ou nos jardins Ou nos parques Ou nas praias Olha Até Peço que eu Interromper-te Até Alugavam cães Para ir passear Pois Aproveitavam A velar E alugavam cães Para fazer uma desculpa Caetados Dos cães Ganharam calos Nas patas Ai Valeu-me Deus Bem Mas então Portanto Tivemos todos Confinados Não é O que é que Tu fizeste Nesse tempo Cláudia Como é que Tu Digamos Arranjaste Forças Psicológicas Porque Isto Tem que se arranjar Forças psicológicas Para vir uma coisa Dessa A minha maior força Eu estava na Bélgica Porque eu estou cá em Portugal Com os meus pais Desde julho do ano passado Já vai fazer um ano Em julho deste ano E a minha maior força Quando eu estava lá na Bélgica Quando tudo começou Em fevereiro do ano passado 2020 Sim Era a música Ele passava Todos os dias Fazia um direto De uma hora Uma hora e meia Para os meus fãs Ainda não era a Claudi Pois Pois não Pois não Isso foi um pouco depois Exatamente Portanto Agarraste-te À música E portanto Foi isso que te ajudou A ultrapassar Esse período De confinamento E portanto A música É um belo escape É uma boa sugestão Sim senhor Muito bem E agora Claudi Tem-se esperança Bem Esperança tens Que já o disseste Há pouco Achas que Um dia Isto Realmente Vai acabar É sim João Eu acho Que Sinceramente Isto Nunca irá acabar Sabes porquê Vou te dizer Muito sinceramente Isto vai se tornar Isto vai acabar Por abrandar Claro Sim Mas vai se tornar Como uma doença Como agora chamamos Gripe A Gripe B Hepatite Sim Varicela Vai se tornar assim E depois Como já há vacina Vai ser muito mais fácil Mas por enquanto Isto ainda está muito mal Ainda é uma novidade Apesar de já Aqui estar Há um tempo Presente Nas nossas vidas Um ano e tal Um ano e tal Exatamente Mas como antes Antes também havia A febre negra Muita gente Morreu E passou por lá Sim E nós estamos a passar Também o nosso Mal bocado Mas sim Acredito que isto vai acabar Por abrandar E passar De uma certa forma Porque virá Sempre continuar A permanecer Nas nossas vidas O Covid Vai sempre chamar Coronavírus Assim como as outras doenças Que nós já conhecemos Mas portanto Tu pensas que Isto vai acabar Por Ok Vai virar uma gripezinha Como alguém disse Há uns tempos Não é? Com o passar do tempo Exatamente era isso que eu me queria referir João Vai virar uma gripezinha Depois vai ser uma coisa comum Vai ser uma coisa normal Já vamos estar todos Mais do que habituados E depois para aqueles Que não são vacinados É levarem a vacina E pronto Ui ui Mas é que eles não querem Não é? Mas pronto Cada um Tem a sua opinião Mas ok Eu tenho a minha Que não vou Estar aqui A dizer Certo Claudi Em relação Ao teu projeto Este teu Novo Eu Musical Não é? Claudi É novo Novo artístico Novo trabalho Que perspetivas De futuro tens? Onde é que tu Gostavas De chegar Com a tua música? Há bocado falaste De televisão Não é? Que é muito importante Para ti Sim De facto Querido João A televisão É um básico É muito importante Para mim Ainda por mais Que agora Não há espetáculos Para mim É um essencial Ao menos sempre Podemos divulgar A nossa música Podemos aparecer Na televisão E sermos cada vez Mais conhecidos Voltando aqui Um pouco atrás Voltando aqui Ao disco E já falámos Sobre Os temas Que mais Se têm destacado O que é que As pessoas Te vão dizendo Em relação A este teu disco Falaste Que gostam Do que ouvem Qual foi O maior Elogio Que recebeste? O maior Elogio Eu acho Que foi Quando fui A uma televisão Já não sei dizer A qual E também num direto Que no final E durante o direto Só havia elogios Boa Era de fãs De mulheres De rapazes De fãs De amigos A dizerem Parabéns Claudine Tens um brilhante trabalho Parabéns Ao compositor E ao produtor Ao Jorge do Carmo E à Nikita Parabéns A tua editora Sim Porque eu agora Estou na editora Espacial Sim Exatamente É verdade A grande equipa Da espacial Com quem também Vou Trabalhando É verdade Ora Claudine Vamos aqui Escolher mais um tema Porque eu acho Que é importante Também As pessoas Irem Conhecendo Os temas Vou-te pedir Para escolher Mais dois Um para ouvirmos Agora E depois um outro Para finalizarmos O nosso programa Agora Minha querida O que é que vamos ouvir? Agora vamos ouvir Serei sempre tua Muito bem Este é também Um tema romântico Que fala de sentimentos É verdade Para mim Serei sempre vossa Nos vossos corações Nas vossas vidas E tentarei sempre Fazer o melhor Para vos surpreender E vos alegrar Bem Esta nossa Claudine É realmente Um amor de pessoa Não acham? Eu acho Vamos à música Já regressamos Para a etapa final Da nossa Grande entrevista De hoje Vem bailar comigo Sentir o meu corpo Se ficar contigo Vou-te deixar de ir Vem bailar comigo Ao ritmo da lua Se ficar contigo Serei que vai ser Sei que estás sozinha E queres estar comigo Mas não consigo escalar Se não tens coragem Manda-me um pedido Por mail ou por lá De só Eu estou à espera de ti Sei que não vais resistir Vem bailar comigo Sentir o meu corpo Se ficar contigo Vou-te deixar louco Vem bailar comigo Ao ritmo da lua Se ficar contigo Serei sempre a tua Serei sempre a tua Sei que estás sozinha E queres estar comigo Mas não consigo escalar Se não tens coragem Manda-me um pedido Pelo pensou Pelo mensagem Eu estou à espera de ti Sei que não vais resistir Vem bailar comigo Sentir o meu corpo Se ficar contigo Se ficar contigo Vou-te deixar louco Vem bailar comigo Ao ritmo da lua Se ficar contigo Serei sempre a tua Serei sempre a tua Serei sempre a tua Serei sempre a tua Vem bailar comigo Serei sempre a tua Serei sempre a tua Serei sempre a tua Serei sempre a tua É daquelas pessoas Com quem realmente Se pode conversar Minha querida Cláudia Nós conversámos em 2018 Como já aqui o dissemos Muita coisa terá acontecido Na tua vida artística E essa mudança Esta mudança É também um pouco Prova disso O que é que mudou Em ti? Ou seja A Cláudia De hoje Não é certamente A mesma de 2018 Não, não Muita coisa mudou Realmente Eu com o passar dos anos Amadureci Fui crescendo Cada vez mais Amadureci Fui-me tornando Uma mulher Sempre fui uma mulher Mas Claro Noutro sentido Na alma No jeito Em tudo E na altura Eu tinha muitos caracóis Não sei se lembras Tenho uma ideia disso Na capa e tudo Eu tinha Pronto No primeiro CD Tinha muitos caracóis E agora Está liso Ok Pronto Também fizeste Essa mudança E tinha o preto Tinha o preto E agora está Assim um castanho caramelo Portanto Fizeste também Uma aposta Na mudança De visual E em termos De maneira De ser Eu Pronto Isto não Não vale a pena Estarmos aqui A focar Mas Eu acredito Que Pronto Ali nos teus Primeiros anos Tiveste desilusões Em relação Em relação a este Meio musical De que forma De que forma É que isso Te ajudou Porque Acaba por ajudar Não é Custa Dói Certamente Tiveste se calhar Não diria vontade De desistir Mas desanimaste um pouco Acredito Mas ajuda Depois no fim Depois no fim A gente relativiza E diz Olha isto até me ajudou Foi muito construtivo Claro que tive assim Umas decepções Pois As coisas também Não corriam sempre Como eu esperava Como eu esperei E no fundo Eu pensava Que eu saia de uma maneira E saia de outra Mas a vida é mesmo assim A vida não é um mar de rosas Todos nós sabemos Que há sempre espinhos Por onde passamos E há mais espinhos Do que rosas Infelizmente É É um pouco Pronto Isso acontece Porque Porque as pessoas O querem Porque Estariam nas mãos Das pessoas Evitar Esses espinhos E tu Sendo uma pessoa Como és E já aqui Te elogiei Várias vezes E vou continuar A fazê-lo Porque é verdade É o que eu sinto E sendo tu A pessoa que és Acredito Que te terá Costado Imenso Não é? Porque eu acho Que tu És frágil Ao mesmo tempo Sim Eu não vou negar Querido João Eu sou Eu sou uma mulher Frágil E sensível Mas ao mesmo tempo Luto da dor E guerreira Porque eu Não desisto Facilmente Das coisas E sempre Tenho alguma coisa Na mente Pronto Que seja Algo que eu desejo Concretizar Um sonho Eu não desisto Facilmente E luto Pelos meus objetivos E quando Há alguém Que precisa Eu estou sempre lá Para ajudar a pessoa Maravilhoso Seja quando for Aliás Eu estive a rever A nossa primeira conversa Como te disse E eu lembro-me Na altura Que eu terminei A dizer Deem o prémio Nobel da Paz A Cláudia Porque realmente É verdade E agora Mantenho o que disse Acho que sim Acho que deves Receber o prémio Nobel da Paz Porque Tu és muito Pela Paz Sem dúvida Pois Eu sou pela Paz E sou pelo É assim Embora agora Por vezes Às vezes Sou mais negativa Com esta história Da pandemia Sim Qualquer pessoa Mas nós devemos Ter sempre alegria Nos nossos corações E pensarmos Sempre de maneira positiva Erguermos paz E alegria E concretizar Essa euforia Porque é assim Nós somos todos irmãos Filhos de Deus E devemos ter todos Harmonia Com nós Com nós mesmo Porque se nós não tivermos Harmonia E paz E amor E carinho Com nós próprios Não conseguiremos Dar nosso irmão Aos outros Completamente Por isso é que eu digo Devemos Dar agora valor Agora que estamos a passar Uma fase horrorosa Devíamos estar mais consagrados A todos Não só pensar Em nós próprios Pensar No outro irmão O que é que poderá acontecer Hoje São eles Amanhã Somos nós E assim sucessivamente Muito bem Eu estava A te ouvir falar E estava aqui A imaginar assim Será que Conseguem Irritar a Cláudia? Não Conseguem Tu Irritas-te Ou não Eu não Eu não te imagino Irritada Sinceramente Irritada Não É difícil Pois Bem me parecia Porque realmente Pronto Até da forma Como tu falaste É realmente Uma tarefa Deve ser realmente Uma tarefa Quase impossível O que é que te irrita Cláudia? O que é que te pode irritar Eventualmente? A injustiça A falsidade As mentiras Mas eu tendo Sempre convulsionar E Reprender-me a mim próprio Pensar assim Respirar fundo Vai tudo correr bem E vai tudo correr bem E não E não irritar-me Porque não vale a pena Não merece a pena Também é verdade Como eu costumo dizer Às vezes Para algumas pessoas E até com quem trabalho E com quem lido E pá, não se irritem Que isso cria rugas no fígado É verdade Gritar Irritar-se Me dá cabo de uma pessoa Mata uma pessoa Apesar que às vezes Não é fácil Pronto Às vezes temos mesmo Que nos irritar Porque o mundo assim O pede E por vezes Por vezes, João Ficar com aqueles nervos Em si Também Pois acabamos por explodir Pois Eu sou mais assim Confesso Não sou muito Explodir Não Mas pronto Ok Mas corre tudo bem Corre tudo bem Aquilo depois passa tudo Minha querida Cláudia Estamos quase a terminar O nosso tempo E que Já É verdade E que belo tempo Estamos aqui a passar E esse já Que tu disseste Deixa-me Muito feliz Enquanto locutor Porque realmente É sinal que tu Te estás a sentir bem Te estás a sentir Em casa E eu também Estou a sentir Maravilhosamente Em conversar Aqui contigo Cláudia Enquanto pensas Aí no último tema E tudo mais Diz-me só uma coisa Como é que As pessoas Te podem encontrar Nas redes sociais E em que redes sociais Te podem também encontrar Já agora Portanto Então As pessoas Podem me encontrar No Facebook Cláudia Cantora Com capa Cláudia Com capa E no fim Assim também Como na minha página Cláudia Cantora No Instagram Tinha o Cláudia Cantora Mas Infelizmente A página Foi bloqueada Não sei porquê Por que motivo Ai os malandros E então Ficou com o Cláudia Oficial Criei uma nova Sabes o que é que foi Eles enganaram-se Eles queriam Bloquear o Trump E bloquearam-te a ti Pronto Foi o que aconteceu Isso não se faz Mas pronto Ai velha Tive que criar Uma nova Cláudia Oficial Para aqueles que não sabem E pronto E depois no Youtube Eu sempre Cláudia Cláudia Chamo-me Cláudia E etc Muito bem Para te Contactarmos Para Para espetáculos Para entrevistas Para algo É também Através desses Meios Existem outros Contactos Existe O meu Contacto É o 91087 0443 910870443 Muito bem Portanto E és tu Que tratas De tudo Com as pessoas Não é? Pelo que eu estou A perceber Exato Muito bem Cláudia Já pensaste Com que música Vamos então Terminar Ah é verdade João Antes de terminar Desculpa lá Querido Antes de terminar Não podemos esquecer Que também tenho Ajuda e o apoio Da Norte Produções Muito bem Muito importante Certo Então E o que é que vamos Ouvir Para o final Desta nossa Grande entrevista Então Gostava muito Que ouvíssemos Unidas para sempre Bingo Eu estava mesmo A pensar Que tu ias escolher Essa música Para o final Dado que É realmente Um tema Muito especial Como já aqui O referimos Minha querida Cláudia Que prazer Foi voltar A receber-te Aqui na nossa emissão Não sei se Queres deixar Mais alguma mensagem Se queres acrescentar Mais alguma coisa A tudo aquilo que foi dito Estás À tua vontade Eu queria deixar Um grande beijinho E um grande abraço A todos os meus fãs Familiais Amigos Todos que me seguem Ao longo desta minha carreira Artística Um grande beijinho Para a Norte Produções Um grande beijinho A todos Especialmente Para ti João Carlos Obrigada pelo convite Desta maravilhosa Rádio Ondas do Mar Um grande beijinho Que é também No fundo A tua casa Eu Pelo menos Nós consideramos Assim Não é Minha querida É verdade Um grande Grande Chico coração E gosto muito de ti É sempre um prazer Falar contigo E olha Continuação de muito sucesso E que os espetáculos Regressem Para tu levares Essa tua linda voz A todo o país E até quem sabe Além fronteiras Um grande obrigado E um enorme beijinho João Beijinho Claudio Vamos então ouvir o tema Unidas Para sempre Assim terminamos A nossa Grande entrevista Minha querida mãe Eu te agradeço Por tudo Por tudo O que fizeste Por mim Sei que tive Dias Complicados Tu sofrestes A meu lado Sempre pronta Para me ouvir Também agradeço Ao Deus E Pai Por me dar Uma mãe Como tu Muito Muito Meiga E muito Carinhosa Sou uma Fia orgulhosa Meu desejo É só um Unidas Para toda A vida Para sempre Vamos Chegar Eu prometo Minha Mãe Querida Te farei De tudo Para de mim Te orgulhosa Unidas Para toda A vida Num amor Que não Tem fim Te prometo Minha Mãe Querida Te farei De tudo Para nunca Desistir Minha Mãe Querida Te agradeço Por cuidar De mim Com Tanto Amor Por todas As noites Mal dormidas E loucuras Desmandidas Minha Mãe És a melhor Também E agradeço Ao Deus E Pai Por ser Tua filha E digo Mais Como Eu te amo Mãe Querida Vós Ação A minha Vida Vos Adoro Queridos Pai Unidas Para toda A vida Para sempre Vamos Chegar Te prometo Minha Mãe Querida Te farei De tudo Para de mim Te orgulhar Unidas Para toda A vida Num amor Que não Tem fim Te prometo Minha Mãe Querida Te farei De tudo Para de mim Te orgulhar Mãe Unidas Para toda A vida Num amor Que não Tem fim Te prometo Minha Mãe Querida Te farei De tudo Para nunca Resistir Que não Em Te Obrigado.